Apesar de parecer de verdade, gente, isso são bonecos com câmera nos olhos, velho. Olha só as ideias. Colocaram câmera, inclusive, em um ovo de mentira. Tudo isso pra ver o que iria acontecer quando o crocodilo saísse do ninho. E ali próximo, dentro de um buraco, emerge um lagarto monitor, gente. Ele veio no ninho ali pra se alimentar. E o legal é que você vai conseguir pegar agora um meliante inflagrante, velho. Ele não sabe que ninguém tá filmando, né? Porém, incrível que pareça, não é os filhotes que ele quer se alimentar. Ele quer algo mais fácil. Ele vai tentar comer os ovos, gente. Só que ele, ó, pega um ovo de mentira. Dá pra filmar a boca do bicho, velho. Comeu um ovo de mentira achando que era de verdade. Só que ele continua cavando, procurando, até que acha o ovo de verdade. Só que na hora que ele iria comer, ele percebe que tem algo se aproximando. Porém, é uma ave. Mas não é uma ave qualquer, velho. Essa bicha é valente, viu? A bicha enfrente o lagarto, gente. Olha a bicha comer valente, viu? Chega a poeira, levanta, velho. Tudo isso porque ali próximo ela tem um ninho. E ela pensa assim, ah, se ele tá comendo os ovos do crocodilo, daqui a pouco ele vai vir querer comer os meus. Então, ela vai, bota o lagarto pra correr, até que o crocodilo volta. E aí, quando o bichão volta, não. Aí que o lagarto cai no mundo mesmo, velho. E essa ave, ela vive de boa, tranquila com o crocodilo. Não são inimigos, viu? Então, a ave pode voltar para o ninho e voltar a ficar em paz. É incrível a quantidade de coisas que acontece quando você para pra observar, viu? Show demais.